E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui o quarto e último pacote das estações do ano ao estilo do Project Oblivion Esse daqui é a versão de verão, a última versão que eu vou estar mostrando aí Eu já compartilhei o de primavera, o de inverno e o de outono nos vídeos anteriores E esse daqui é a de verão interminável Então eu vou estar demonstrando para vocês aqui rapidamente Porque é muita coisa que vai ter aqui E a vegetação nova que vai ter aqui, que eu vou deixar vocês verem Mas eu vou mostrar aqui algumas coisinhas Como árvores com frutas, cerejas Em altas definições, as texturas Vai estar tudo muito bem texturizado Iguais as versões anteriores que eu já compartilhei Só que cada um com o seu tipo de vegetação Aqui com flores bem coloridas também Então varia, cada pacote tem seu próprio estilo As vegetações do fundo do mar também aqui nova Vai ter tudo, tá? Vou deixar o link de download na descrição Facilmente E... Originalmente no site do autor Que eu acho que é dos autores, né? Eu acho que o nome do site era Mob Alguma coisa, MobB lá Vocês podem ver até a grama aqui também, ó Vocês verem? Dois tons de grama E de flores aqui Eu acho que é florzinha Essas amarelinhas e branca, né? Muito densa, tá? Então lá no site do autor Havia uma modificação também nova Que era Conhecida como Ship alguma coisa lá Ship Ghost lá Não estou lembrado Era de um navio fantasma E o autor liberou E vai estar aqui também Neste meu pacote Essa modificação do navio fantasma Que eu vou mostrar como vocês vão ver Porque tem que fazer uma série de coisas Seguir uns mistérios Que vai estar disponível E eu vou tentar demonstrar aqui O mais rápido possível, tá? Então Aqui vocês vão ter a opção Da versão Samp Tá? Que eu já demonstrei Quem viu os vídeos anteriores Já sabe todos os esquemas aqui Eu não vou perder muito tempo explicando Mas tem as pastas de opcional aqui Na versão de Samp E tudo mais E a versão Single Player A versão de Samp é a mais leve, tá? Mesmo se você não jogar Samp E quiser apenas um pacote de vegetação Bem leve Vocês podem estar optando pela versão Samp Tanto neste pacote Quanto nos pacotes anteriores E a Single Player É o pacote mais completo Carregado, tá? Pode pesar até um pouquinho mais Porque ele altera muita coisa no cenário Pastas opcionais Alguns arquivos de compatibilidade De Windows 7, 8 e 9 O NB Series Que eu já expliquei Principalmente na versão de primavera No finalzinho do vídeo Como vocês instalam E configuram Texturas de gramas opcionais Para PC fraco Forte Desativado Partículas também Os efeitos que vem Originalmente Fraco e forte A texturização Pasta bônus Vai vir O HUD de o GTA 4 Que versão é Transom Edition Que os autores deixaram Tem até uma foto aqui Redondinho A NB Series A imagem do NB Series Que vem aí Configuração A lanterna Essa lanterna aqui Originalmente Eu removi a versão original Fiz o download Da versão do MixMod Para poder utilizar aqui Vai funcionar do mesmo jeito Tá? Para ficar até mais fácil De De garantir Do funcionamento Tá? Só digitar O nome lâmpada Durante o jogo Que vai aparecer a lanterninha Os efeitos Padrão que já vai estar Ativado Todas essas Modificações Tá? Próprio para este pacote Cleomod de sentar É Esse outro Batters aqui Deixa eu ver o que é Há pessoas nadando Tá? Edland Summer O autor havia deixado Esse Cleomod aqui Parece que é uma Gambiarra que fizeram Qualquer coisa Vocês removam E pesquisem Uma nova versão Lá no site Da MixMods Que ele explica direitinho Lá Sobre esse mod E esse surf Aqui Deixa eu ver Se eu não estiver Enganado Ele vai alterar O level Da água O nível Vai deixar a água Mais agitada Mais com ondas Mais Com mais Ondulações Tá? Isso aqui é opcional Vai tá aí Tá ativado Tá? Se vocês quiserem Remover alguma coisa Daqui Vocês recortem Daqui Ó E coloca aqui Dentro da pasta Opcionais Aí não funciona Porque tem um ponto Finalzinho Aqui no começo Aqui ó Então vai tá Desativado Pasta do GTA Sandras Tem as pastas Áudio Na praia Agora vai ter Um som ambiente Que veio neste pacote Vai ter Aqui músicas Ó Tá? Isso aqui são faixas de música Que toca lá na praia Tá? Eu até criei uma nova pasta Que eu ia desativar Pra não pegar direitos autorais Eu jogo aqui dentro Eu ó Vou até Vou desativar Porque eu vou demonstrar pra vocês Ó Desativei Jogo aqui dentro Vocês podem estar alterando As músicas aí Mas essas músicas Que já vem aí Já são boas Porque já tá com um efeito De som de praia mesmo Tá? Com uma espécie de eco Foi Foi modificada Tá? Aqui Na pasta Modas Eu deixei tudo separado Por pasta Organizado Aqui também Eu separei tudo Ó Somente as armas Que já vem Tá? Os skins Das pedestres Que já aparecem na praia Novas Mulheres de biquíni Texturas De cenário Veículos De vegetação Separei tudo Até as roupas Dos CJs opcionais Estão aqui Que eu já Deixei até Separadinho Os outros pacotes Também vem As roupas Opcionais Tá? É para o CJ Original O Sydney Né? Agora é Sydney E por aí vai E vai ter o mapa Aqui ó Então vamos lá O mapa aqui ó É igual os outros Anteriores Tá? Só que com modificações Com modificações Diferentes Aqui em locais Diferentes Mas o sistema É o mesmo Que os anteriores O que tá Marcado em verde E em vermelho São novas texturas Texturas no cenário Locais com nova texturização Tá ok As galinhas aqui ó Os frangos São locais onde tem galinheiros Galinhas né? Dentro daquele cercadinho Igual nas versões anteriores Só que aqui vai ter bem mais ó Aqui já tem uns quatro locais Marcando galinheiros Aqui em cima Vai ter Duas Save House Aqui ó Aqui Perto da carvena E uma outra casa Aqui pra você salvar também ó Não tá nem marcado Mas tá aqui também ó Tá? Nesse local O que tudo que tiver em vermelho São locais onde você pode andar E fazer Suas Caças Tá? Fazer seus passeios aí Pra enfrentar Os animais Que vai ter Lobo Coyote É Vai ter lobo Coyote Ursos E Lobo Coyote Ursos Ó Urso Tem dois tipos de urso Raposa É Caçadores Que vão aparecer Vai ter uns animais aí ó Lobos Então Vai vir Uns animais aqui No cenário Tá? Eu falei do Cleomod Extra lá Da modificação Extra Do navio pirata Fantasma Então vai Você vai ter que fazer Uma série de coisas Que eu vou demonstrar aí No jogo Os passo a passo Porque o negócio é meio complicado Tá? Eu até marquei aqui Pra mim poder saber Qual era o que eu tinha que fazer Eu tinha que ir na casa aqui Comprar a casa Ver uma papelada Em cima da mesa Depois vim aqui ó Depois vim aqui ó Mistério O local aqui no mistério Tá? Vim aqui Número um aqui Depois o que eu marquei É a ordem aqui em vermelho Mistério um ó O passo um é vir aqui ó Dentro da caverna Procurar aqui um local Dentro da caverna E ativar Depois passo dois Vim no moinho de vento Aqui ó O passo três Na ilha O A localização do quatro Do passo quatro Aqui no poço Que tem aqui O quinto aqui Eu acho que é dentro da caverna De novo Se eu não estiver enganado Eu não estou lembrado Já faz um dia aí Que eu fiz isso Tanta coisa que E o sexto Tem que voltar aqui de novo Nesse lago aqui Tá? Então eu já deixei Eu vou tentar fazer aqui Com vocês E é isso aí Então ó Vai ter aqui um bar E festa na praia Igual eu demonstrei O áudio Né? Que eu desativei Eu acho que eu desativei certo Pra não ficar tocando Porque senão Dá Dá direitos autorais aí No Youtube Então Como eu não vou editar Um vídeo nem nada Ó Deixa eu ver Então ó Eu dei uma Editadazinha no script Cleo Pra poder aparecer Mais facilmente A música E os personagens Dançando aqui no cenário Porque tava Porque antes tava Pra eles aparecerem Em determinados horários E clima Deixa eu ver aqui Como é que tá Então ó A partir de umas Nove horas Deixa eu ver Eu acho que é nove horas Deixa eu Ó lá Já apareceu já Conforme você vai chegando Perto ó Eu desativei o áudio Da música Mas nesse momento Já era pra tá tocando a música Imagina que tá tocando Aqui uma música Tá? Ó o povo dançando ó Eles aparecem com facilidade Aí no cenário Ok Então aqui Aquele bar que você pode Tomar umas biritas Você vem aqui de frente Com a mulher Aperte a tecla E Você toma aí Aí a câmera Fica balançando Representando que Que tá Você tá bêbado né Tá grog E olha só Um cabra Carinha caído aqui Levanta Daí A bolinha de De praia Aqui Olha só a onda A onda Olha a onda Como tá louca Tá vendo É aquele script Lá que eu falei Level das ondas Olha só Como tá vindo O mar Bem alto né Deixa eu ver a versão Original aqui ó É isso mesmo Alaga tudo O pessoal Antes não tava assim não Que ficou assim agora Olha Tá bem mais alto Parece Tá? Qualquer coisa assim Como dá vocês Vocês removam Aquela Aquela Última Opção lá Que eu demonstrei lá Level Water lá Porque aqui ó Acabou Tá muito alto Ficou O nível da água Né Deixa eu ver se eu consigo Abaixar esse nível Não dá pra baixar Ficou muito alto Então tem umas pessoas Dançando aqui Na praia Um tiozinho ali O vovô Ali em cima Né Olha o vovôzinho Que aparece nos Outdoors aí Dos autores lá Adicionaram Aqui em cima Um carinha aqui Sentado E aqui ó O DJ Né A DJ Tocando as músicas Que fica tocando E por aí vai Tá? Vai ter Modificações De árvores Tá? Em posições Diferentes No cenário Como vocês podem ver Aqui ó Foi adicionado Mais árvores Onde Em locais Onde não Havia antes Em todas A parte Até lá em Los Santos Lá vai ter uns locais Com árvores A mais Nas três cidades Nas três cidades Vai ter uma coisinha Modificada Ou outra Tá? Que nem aqui Em frente a casa Aqui foi adicionado Um banco E uma cadeira Que de vez em quando Aparecem as pessoas Sentadas Se você quiser Você pode sentar também Aperte a tecla Space E C Que é a tecla De correr Mais a tecla De se agachar No chão E ela senta aí Tá? E você Depois aperta de novo Pra levantar Ou dar um pulo aí Que ele Levanta o Sidney Bacaninha Vou deixar os comandos Tudo aí Na descrição do vídeo Vai ter um bar novo Aqui ó Em Sanfiero Que vai estar disponível Aqui também ó O Bart Salieres Que algumas pessoas Falou que era Referência Ao jogo Mafia 1 Aí os inscritos Aí comentários Tá? Por causa dessa estátua Aqui que lembra muito Lembra muito Michael Do GTA 5 Esse carinha aí De frente Mas Se é referência Ao Mafia Eipa Pior que ele Pulou E vão tentar pular E já sair correndo Aí corre Pra não sair de novo Então tem umas pessoas Aqui dentro O cara levantou Fica tocando Um som ambiente Que eu não estou ouvindo Aqui Eu acho que está baixo Tá, está tocando Né? Até a roupinha Do pessoal Eles colocou Preto e branco Aqui pra representar Os estilos Mafiosas Bem legalzinho Tá? Um barzinho Aqui que você pode Fazer alguma coisa Se você quiser Aí Não sei porquê Tem coisas que o autor Se coloca Pra representar Alguma coisa Deixa eu ver Aqui no mapa Então Tem o bar Aqui O bar Salieres Vamos dar um pulo Aqui No aeroporto abandonado Porque tem umas coisinhas Modificadas aqui também Principalmente nesses locais Marcados Com verde Tem um galinheiro Ali em cima Então No aeroporto Abandonados Vai ter uma Vegetação mais carregada De árvores Aqui Em volta Ao aeroporto Essas árvores Palmeiras A vegetação Que vem Bem ao estilo De Project Oblivion Só que com novas Árvores E palmeiras Até aqui Ele adiciona Algumas árvores Aqui Na perto da casa Essa árvore aqui É nova Que vai vir Tá adicionada Aqui Desse lado Aqui Creio que não Atrapalha Nas missões Não Aquelas missões Que você tem que Sair correndo Atrás Pra entrar Dentro do avião Com a moto Sabe Acho que não Atrapalha Não Umas Coisinhas aqui Novas Pra você pegar Energia Bebida E refri Olha só Uma fonte Fonte nova E um dos negócios A mais E aqui Mais acima Já vi que tem Um galinheiro Deve ser Aqui na cidade Onde tiver Um Deixa eu ver Se eu encontro Fácil Quando você Chega Aperta As galinhas Já começa A cacarejar Vamos ver Se eu encontro Fácil Aqui O galinheiro Aqui Eu não tô achando Como tá o galinheiro Aqui Achei Olha elas aqui Olha Três galinhas E um galo Você pode Tentar Deixa eu ver Se eu consigo Abre Tentar quebrar Pra elas saírem Tá difícil Tá fraquinha Aqui Mas tá aí É bem legal A ideia De galinheiros Vão ter Mais galinhas Espalhadas Onde tiver Esse negócio Aqui Tá muito grande Mas vai ter Mais pra cá Aqui A casa Save house Vamos mostrar A casa As vezes O pessoal Novo Vai chegando E vê Primeiro esse vídeo Antes de ver Os outros Aí não sabe Por isso que eu tenho Que mostrar Tudo Tudo de novo Aqui Sempre mostrando Mesmo se você já viu Os outros Tem gente que não viu As outras versões Já caem direto Já caem direto Nesse vídeo Então A casa nova Aqui Essa grande Daqui Eu já até Sei de cor Aqui Você pode Comprá-la E já aparece Um ícone De save game Aqui Como é que o autor Manteve Por algum motivo Vegetações Novas árvores Em vários Locais Texturização Nova Aqui Deixa eu ver Aqui A outra casa Antes de eu mostrar A casa Deixa eu mostrar Aqui Um negócio Aqui Aqui Quando eu mostrar A casa Eu já vou Direto para essa missão De mistério Então Tem uma capela E um pessoal Que aparece Aqui Acampando Então Vamos ver Essa capela Sozinha Que eu marquei Que negócio Está tudo em russo Tive que descobrir Na raça E não tem vídeo Não tem vídeo Explicando Não tem vídeo Só tem demonstrando Que é possível fazer Mas Tutorial Só isso aqui Mesmo Então Tem uma capela Aqui Deixa eu ver Se eu acho fácil Os autores Colocaram Aqui Uma capelinha Eu falo Uma capelinha Porque parece Ser uma capelinha Não sei como Que é o nome Disso aqui Mas Você está de frente Com a entrada Aqui Aperte a tecla E Automaticamente Você deixa O Sidney Sentar Aí no banco Tá Qual é o propósito Ou função Ou Para que Que os autores Fizeram Isso aqui Eu não sei Desde as primeiras Versões Dos pacotes Lá né Que conforme Eles iam Compartilhando Os pacotes Eles iam Adicionando Novas funções Aperte a tecla E De novo Ela Levanta Misteriosamente Também Eles adicionaram Um Um pedaço De madeira Aqui ó Tá vendo ó Tem vários troncos Cortados Grande Aí tem essa Vareta Aqui Esse varapau Correio Vai lá Saber Pra que Que é Eu suspeito Que seja Pra poder Bater nos animais Quando você Tiver Se você Tiver Apesar Que tem Muitas armas Espalhadas Aqui Pelo cenário Aqui Fuzil Lança-chamas Tem Tem essas Armas Aí Originalmente No jogo Espalhadas Mas Mas Você tem Que procurar Tem um pequeno Pessoalzinho Aqui Fazendo um Camping Uma espécie De acampamento Que eles estão Fazendo Aqui O local Já sei Que eu coloco Só pra Me Poder Fazer Deixa eu Marcar Aqui Então Aqui onde Eu estou Esse Camping É mais ou menos Por aqui Onde tem Essa plaquinha Aqui Os autores Também Colocaram Protege A natureza Aparece Em um Determinado Horário Deixa eu Tentar Lembrar Deixa eu ver Se era Seis Horas Ou era Dezoito Aí A partir Das Vinte Horas Vinte Uma Aparece Aqui Um Casal Né Os autores Colocaram Né Vendo Aí A A fogueira Esses Efeitos Do fogo Já vem Tudo Com um Pacote Essa fogueira Bonita Cada pacote Tem seus Próprios Efeitos O efeito Do fogo Ficou bem Legal Eu acho Que depois Eles somem Deixa eu ver Deixa eu ver Se eles somem Não Eles ficam Aí Tá E um Outro Detalhe Aqui Além Das casas Tem essa Outra casa Aqui Que você pode Comprar E salvar O jogo A casa Abandonada Cadê Aqui Né Qualquer coisa Vocês pause o vídeo Vê a localização Que eu estou Selecionando No mapa Essa casa Aqui Tá Mas antes De eu mostrar Ela Pega o Veículo Joe Nery Que já vem Já vem O próprio Veículo Caso vocês Queiram Já vai Vindo Um pacote Alguns Veículos Né Não sei Por que Vem Uns Veículos Que nem Utilizam Como Por exemplo O Hot Knife Aqui Retexturizado Isso aí Veio E está Retexturizado A versão Deles Lá Do autor Motor Funcionando Mas Qual era O objetivo De utilizar Esse veículo Aí Eu não Sei Mas O veículo Que é Utilizado Aqui Que eles Deixaram Até É o Johnny É aqui Esse aqui Johnny Johnny Este veículo Tá Enquanto Você Estiver Dentro Do Johnny Aqui Vocês Deixa eu ver O comando Shift E a tecla Y Para salvar O jogo Dentro Do Johnny Olha só Ela vai Deitar E dormir Conforme Você faz As viagens Estilo Caminhoneiro Você pode Salvar O jogo Aí Ou Cancelar Tá Quando você Der um Lá de Game Você já Inicia Aí Lembrando Que é Necessário Ter o Johnny Aí Não vai Salvar E depois Colocar Um outro Pacote De De Texturas E Lascar Tudo Não Tá Aí Você troca O veículo Aí Aparece Um outro Veículo Que não Seja Um Johnny Quando Ela for Deitar Vai Bugar Tudo Aí Tá Talvez Até Salve Mas Vai Bugar Mantém Esse Veículo Só aumentar A prioridade Desse veículo Aí E já Era E Depois Do Johnny Vai ter Uma opção Aqui De você Montar Suas Barracas Tá É Shift E a tecla P Cadê Shift Lado Esquerdo Aqui Ó E a tecla P Então Ela vai Pregando E o Colocando Pregos No chão É uma Modificação Muito legal Olha só E lembrando Que o Tem que Tá Plano Quanto mais Reto Tiver Aqui A área Melhor Né Pra Desarmar Shift E a tecla P De novo Perto Da barraca Ela Desarma Tá E assim Por diante Deixa eu Tentar ver Se aqui Ela Tá mais Plana Que a área Mano Né E a vegetação Bem verde Bem viva Né Pra representar O verão Olha aí Aparece um pouquinho Melhor Tá vendo Já dá pra ver Que tem alguma coisa Ali Uma mochila Tudo Pra fazer uma fogueira Nas noites frias Shift E F Então Shift E a tecla F Olha aí Tá Vai colocar até um extintor de incêndio aí Que eu nem vou pegar Porque senão vai ficar aqui atrapalhando Que é pra você apagar o fogo Tá Eita Eita Pomba Esses aviões aí Caiu ali Ó Fumacinha Que legal Dos efeitos E você pode colocar quantas fogueiras quiser Tá Pode Fazer aí um Um protesto E fechar a avenida Metendo fogo em tudo E por aí vai Tá Bom Deixa eu ver aqui Aqui Vamos lá Agora Já mostrei que dá pra salvar Você pode comprar aqui essa casa Tá Deixa eu só confirmar uma coisa Se está gravando Tá Que uma vez eu tentei iniciar Que eu pensei que tava gravando Fiquei meia hora falando Quando eu fui ver Não tinha gravado Então vamos lá Voltando Comprou a casa Vai até render um dinheirinho aqui O que que nós vamos ter de novo aqui Tem um banquinho aqui A cabeça Bebida Uma mesa Armas E esta escada aqui Deixa eu guardar essas armas Aqui ó Pra subir essa escada para o andar de cima Aperte a tecla E Todos os comandos Pra fazer as coisas aqui Especiais Ter acesso a alguma coisa É sempre a tecla E E olha só Tem um fliperama aqui Pra você brincar Uma geladeira Se eu apertar a tecla E aqui Só vai mudar de arma Tá vendo Mas é possível tomar uma bebidinha aqui Nessa geladeira Depois eu mostro como Tem que fazer a Desvendar o mistério Tá Aqui você pode sentar Normalmente Né ó Aperta o botão de De se agachar E E ela senta direitinho Aí ó Se agachar E de correr E por aí vai E depois você levanta E já era Pra sair daqui ó Vem aqui no buraco Por onde você subiu E aperte a tecla E Ela até altera as armas Essas armas já vem também Junto com o pacote Né No pacote Então é as mesmas Dos pacotes anteriores Eu deixei separado aqui ó Mas Deixa eu ver Armas Tem uma câmera nova Cramigun já estou utilizando Tem flores Tem um gulcane Paraquedas A faca E a sniper Tá Essas armas aqui Que vão ter nova Aqui ó Eles costumam ficar Espalhadas pelo cenário Aí Então Acho que eu já Demonstrei os principais Aqui ó Vai ter o som Ambiente Né Vai ter o som Ambiente As galinhas Já foi Vamos ter aqui ó O sistema Lá da Da roda gigante Vamos confirmar aqui ó Os autores também mantiveram Você vem aqui na Tickets Na bilheteria E como eu falei A tecla E Para tudo Se for fazer A tecla E Ela compra um bilhete E você Gira E olha Você sai em cima Da roda gigante Olha aí Que legal Né Ideia Bem legal né Quem sabe Daqui Uns tempos Essa roda gigante Esteja funcionar E a gente possa Entrar dentro dela né Para sair Aperte a tecla E Agora deixa eu ver O que falta demonstrar Aqui ó Sons ambiente Da natureza Passarinhos Cantando Já vai vir também Em qualquer lugar Que você tiver Pessoas nadando Né Que a gente viu Lá o script Olha elas aqui ó Mortas Este aqui está morto Mas ó Tem pessoa aqui Um se afogou Foi longe demais Acabou se afogando Ali atrás Mas ó Carinha aqui ó Quem é ele Vai falar Ixi Olha o tanto de gente Que está boiando Ali na frente O que que é Tem um bocado de gente Boiando aqui ó Não sei o que aconteceu Eita As skins novas aí Que já vem no pacote Igual eu demonstrei Ixi Bugou foi a água Aqui ó Agora que Ah por isso que Eles estão boiando O nível da água Subiu ó Então pode remover Aquele script lá Eu vou deixar Porque é o original Do autor né Vai que alguém Queira fazer Alguma zoeira Mas Como vocês podem ver Aqui pode remover Aquele script lá A última pastinha lá Que altera o level Da água Que está bugado Tudo aqui Olha a altura Aqui ó Deixa eu desativar A anibis Bugou Tá Vamos manter Originalzinho Fora isso Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Vocês vêem que Dependendo do horário Já não tem O pessoal dançando Tá É mais para noite Sempre fica variando Os horários Aqui ó O pessoal já Saiu fora Para ficar bem mais realista Colocaram aqui Um carinha vendendo doce Aqui sorvete Olha Está editada O sorvete dele Tomar cuidado Para não passar E levar embora Quando estiver chovendo Cadê Irá aparecer Pessoas Com Guarda-chuvas Olha aqui ó Que legal ó Já vai vir tudo Incluso Essas pessoas Com guarda-chuvas Ah Daí Você só sabe Falar isso Vai todo Tá ó Isso é bem legal Cadê É ensolarado Não é a hora Não é aqui ó Isso Deixa eu ver Pessoa Ah Vamos ter também A Capela Já foi É A Lanterna Lanterna Não posso esquecer Das coisas aqui Que eu marquei Aqui ó Ativar a lanterna Lanterna Só digitar A Lampa Lamp L-A-M-P E Já apareceu Aí a lanterna Olha que adaptação Legal né Vamos ver de noite Aqui o que que dá Ah Lanterninha Aqui na mão Você pode entrar No meio do mato Aqui no meu GTA Tá escuro Para dedé Mas É uma adaptação Bem legal Hein A lanterna Aqui na mão Dela Tá Aperte Lamp Aliás Se caso Ela apagar Você guarda Ela Tá vendo Ela apaga Tá Você pega Ela de novo Na mão Aperte Lâmpada De novo É só Digitar Lamp Pessoas 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 Nadando Lâmpada O bar Então vamos resolver o mistério aqui para finalizar o vídeo Para a gente ver o navio fantasma Então você vai ter que ir aqui na Na Eu acho que a ordem é essa Eu não estou lembrado Eu marquei ali Mas mesmo marcando Então Dentro da casa Aqui Vocês venham aqui Na mesa Prestem atenção Tem aqui Esse papel Nas versões anteriores Não tem Vocês podem procurar Porque eu também não lembro Não vai ter Vai ter só nessa versão Aqui Que é a última A versão de verão Adland Summer Aperte a tecla E E olha aí Deixa eu desativar Nibiserys Então Eu não sei ler em inglês Mas ele está falando aí Você vê pela foto Ali Small Palomino Creek Acho que o nome do navio Deve ser Palomino Alguma coisa Fantasma Estúpido Alguma coisa de fantasma Ele fala A história do navio De 1960 Ali foi Publicada Ali Eu não sei Quem manja aí Pode escrever aí Nos comentários Traduz aí E joga nos comentários Da folha 1 Passar aí Aperte a tecla E Daqui Você viu que está Dentro do fundo do mar Então a gente sabe Que onde tem um É aqui Onde tem um navio No fundo do mar É aqui Igual nas versões anteriores No Head County Então vamos Para lá Tá Aqui no Head County Caramba Olha o navio Ali embaixo Mas bugou Feio Isso aqui Vamos tentar resolver Isso aqui Porque não está me incomodando Essa água Então cadê Aqui Então o causador Deve ser Esse aqui Esse Teed Que você Surfe Vamos ver se a gente consegue resolver Eu vou recortar ele aqui E vou deixar aqui na pasta Opcionais Para vocês Não vou deixar Esse Teed aqui Mais aqui No bônus Não Opa Então vou deixar na pasta Opcionais E vocês se virem No que vocês querem Utilizar Esse Esteja Fazendo Entrar Em conflito Com esse Cleo Surf Aí Vocês testem Às vezes pode não acontecer Nada No GTA De vocês Aí Ele funcionar Normalmente Né Porque Quando eu testei Aqui Estava normal Vamos ver Se Se Ele Se o mar Volta Ao normal Vamos ver Vamos ver Olha aí Já não está Bugando Tem pessoas Nadando Olha Voltou ao normal Tá vendo Era aquela Pastinha Lá Tá vendo Agora Dá pra ver Direitinho Aqui O O Escorregador Beleza Era aquilo Lá Vocês viram Como resolver Aí o problema Tá Eu vou deixar Até na pasta Lá Quando eu for Compartilhar Aí Opcional Olha aí O lago Voltou ao normal Então a gente Sabe que tem Um navio Lá No fundo Então a gente Vai lá No fundo Do oceano Vamos lá Sidney Eu deixei Água transparente Já pra gente Poder enxergar Porque com a Água Turva Não dá pra enxergar Nada E quanto mais fundo Você vai Mais escuro Vai ficando Aí a imagem Tá Ah Uma coisa que eu esqueci De mostrar pra vocês Aqui ó O HUD De GTA 4 Eu vou ativar Aqui só pra vocês Verem Aparece ali O medidor De oxigênio Ali em cima Pra entrar Aqui na porta Peste a tecla E Olha aí Ué Cadê o HUD É o radar Que eu tenho que ativar Olha Tem um esqueleto Aqui ó Não tem nada Mais por aqui A folha em cima Da mesa Aqui ó Então tá escrito Aqui ó Bem vindo Estranho Eu não sei o que Não sei o que lá Não sei o que lá Vocês traduzam aí E Cadê Peste a tecla E Pra voltar Né Eu tenho um som Ambiente E tudo mais Pra sair Volte na porta Tá Desativei aqui O Inib Series Pra gente ler Ó Bom Aqui eu já sei A partir daqui O mapa lá Fala algumas coisinhas Que você tem que se ligar Não tem tutorial pra isso Tinha que descobrir Na raça E pra saber As coisas na raça Foi fogo Hein Depois dali Deixa eu olhar o mapa Cadê o Maps Número 1 Aqui ó Dentro da caverna Eu vou ter que entrar Dentro da caverna São 3 folhas Que estamos que ver A terceira folha Tá dentro da caverna O fogo É a caverna Tá Os animais aqui Quando você Igual os vídeos anteriores Quem não viu Dá uma olhada Vai ter animais espalhados Que vai aparecer Aqui ó Eu vou dar uma leve Demonstrada Só pra vocês terem noção O legal é vocês procurarem Porque não adianta Ficar mostrando vários Todos os animais Aí perde a graça Eu vou demonstrar Só isso aqui Do navio fantasma Aqui já era Porque o navio É bem complicado O negócio aqui Então ó Por aqui ó Nonde eu estou aqui Costuma aparecer Os animais Urso ó Quando eu tocar o áudio É sinal que tá por perto Um lobo Aí ó Coyote Isso é um lobo Ou é um coyote Então o bicho Tá por perto Você ficar parado Talvez ele venha Até você Tá Eu tô vendo Os negocinhos Aqui ó Olha É cogumelo Olha aí Tá Mas se não aparecer aqui Eles aparecem Em outros Locais Tá Então vocês tem que andar Por aqui Tudo pra poder Encontrar Porque eu tô procurando Aqui um animal Pra tentar ver Se eu Opa Ó o barulho Ó Já tem um aqui ó Eu acho Aqui Que eu vi que tava passando ali ó Olha aí O problema é matar o bicho Eita Quando esses bichos Bate em você Você começa A sangrar E não para mais Eles são muito fortes A não ser que você tenha Uma espingarda aí Uma arma E eles vão Acabar te matando Então ó Então vocês já entenderam Os esquemas Tem o urso Tá O urso Costuma estar na entrada Da caverna Que é aqui A localização Que eu já sei de cor Em frente a essa árvore Eita Cadê o bicho Olha ele lá em cima Olha ele aí O urso aí ó Dentro da caverna Você pode encontrar Também Alcateia De Acho que é coiotes Também Tem um monte Lá dentro Que a caverna É tão grande Que você acaba Se perdendo E pode não encontrar Então Eu vou ter que entrar Na caverna Pra poder dar Continuidade Aos Ao mistério Tentar resolver Então dentro da caverna Eu tenho que Olha só Como que alguém Adivinhar um troço desse Ele Ele dá as pistas Lá nos vídeos Lá dos autores Tem os vídeos Do canal deles aí Sobre essas modificações Ó Bicho Aqui já tá fechado Tô tentando lembrar Ele mostra lá Que tem Tem entrada Tem um fundo do mar Tem um baú Aí que eu me liguei Um baú Que diabo era o baú Que ele mostra No vídeo dele Aqui eles fecharam A porta Meteram a pedra ali Pra não dar acesso Devia estar bugada Alguma coisa assim Deixa eu ver Era a esquerda Acho que é aqui Acho que é pra cá Eu tô tentando O negócio é muito grande Não Pra cá Pera aí Esse aqui Não Mano Não sei Porque quando eu tô Dentro dessa caverna Eu lembro do Do God of War Do God of War Do Kratos Do God Eu lembro Deve ser Porque tem uns Cenários lá Que lembra Esse estilo Aqui de caverna Fazer aqui Dá pra montar Um Sclown Mod Do Kratos Enfrentando Uns bichos Dentro dessa caverna Acho que era Por aqui Mano O negócio aqui É gigantesco Deixa eu ver O negócio aqui É Eita mentira Ali ó Ali na frente Tem um baú Olha Ó Aí lá embaixo Já era Tem que voltar tudo De novo Olha o tamanho Desses cogumelos E aqui ó Vamos ver Se é esse baú Aqui Acho que é esse daqui De frente Com o baú Aperte a tecla E Era aqui Esse mesmo Ó Tá É Aqui ele tá falando Aqui Que Você achou aqui Né Você tem que Achar quatro Ali ó Bem grande Ali no meio For Quatro figuras De navio fantasma Pra poder Pra você poder ver O navio fantasma Tá Peste a tecla E Agora Aí eu te pergunto Como é Que eu ia achar Quatro figuras Ó Uma tá aqui Uma eu achei Na cagada Aqui ó Essa daqui ó Uma já tá aqui Tá Que é Essa uma aqui É essa daqui ó Que era a quinta né Que eu deixei ela Por último Mas era Essa daqui ó A segunda Tá aqui no moinho De vento A outra aqui No poço E a outra aqui Na ilha ó Tá vendo Moinho de vento Poço e ilha A ordem aí Como vocês podem ver Vocês escolham A ordem que você quiser Pra pegar Contanto que Se não aparecer Em um ponto Você vai no outro Depois que você pegar No outro Você volta Pra ver se ela Aparece ó Moinho de vento É aqui ó É aqui Que fica bem legal né E uma coisa interessante Que quando você sobe No moinho de vento Dá pra você ver O áudio Da madeira ó É meu Deus Agora É misteriosamente Dessa vez Não fez o barulho Mas quando você pisava Aqui fazia o barulho Do áudio na madeira Talvez seja Na versão Anterior A versão É Outono Que deve ter Quando você pisava Na madeira Aqui fazia o barulho Fazia um barulho Estranho Acho que era Na versão anterior Que fazia Vai ter esse moinho De vento lá Se você tem A versão anterior Vocês testem também Já foi o segundo O terceiro É num poço Que tem Porra aqui E acho sombrio Tem um poço Olha ó Já bati de frente Aqui eu sei Que tem um Acho que é uma arma Se eu não estiver Enganado Um varapau Daquele Por aqui Ali ó O varapau Vai ter muita Armas espalhadas Aí pelo cenário A cobra Tá Não sei por que Desse varapau Essa vareta Aqui Cadê o poço Aqui o poço Tá vendo Um poço Mais um ícone Aqui do navio Né Deixa eu ver É o poço Já foi É o terceiro Agora o quarto Vai tá aqui Então não tem ordem Não pra você seguir É só pra você saber O quarto Vai tá naquela Ilha Aquela ilha Opa Cadê Cadê a ilha Olha ela aqui A ilha aqui Então o quarto Vai tá Aqui na ilha Né Bem no centro Da ilha Aqui ó Já era Missão concluída Aperte a tecla E Olha aí Pra você Tomar umas birita Vai liberar o A geladeira E aí o CJ sai doidão Deixa eu ver se dá pra beber outra Ó Aí ó Tá vendo Aperta a tecla E Você consegue beber outra Ah tem até É até editada E pra descer É o mesmo esquema Cadê Aqui ó Descer É aqui Agora Pra finalizar Ué Tá mandando comprar A propriedade de novo Ah é porque eu reiniciei O jogo Será Não Não reiniciei não Tá doido Ah é A porta fica aberta Né Eu pensava que a porta Tô pensando que a porta Fica trancada Quando não compra a propriedade Mas não A porta fica livre Tá Aqui é só pra você salvar E agora Pra finalizar A gente tem que ver O Navio Fantasma Que aí aparece Aqui onde ele afundou Obviamente né Onde é que ele foi visto Pela última vez Aqui ó Vai com o CJ bêbado Vai ser Aí parou Tá Agora O horário Qual é o horário Que ele aparece Talvez meia noite Meia noite Eu acho que é meia noite Não Não deve ser meia noite Cadê Cadê a hora Vamos ver se é o Heitor Três horas da manhã Já era pra ter aparecido Esse bicho Cadê o navio Aê Que susto Tem que estar bem perto Então Precisamente Você tem que estar aqui Tá Você tem que vir aqui Na cadeira de rodas Pra poder ver ele de frente Assim ó Você tem que estar perto Se estiver muito longe Ele não aparece Sumiu Tá vendo 21 horas Ele aparece então A meia noite Deu três horas Deu três horas Meia noite ele aparece Tá E ele é meio transparente Pra representar O estilo de De navio fantasma Tem uma porta aqui Mas eu acho que não dá Dá nada não Só pra representar mesmo O navio que se afundou E é isso aí ó E antes Aquele esqueleto Que tava lá dentro Lá Ele aparecia Um Como Um Um personagem Aqui ó Ixi Bugou e foi tudo Aqui Talvez Oxe Não é pra sentar aí Não CJ Sai daí Sai daí Sai daí Agora Eu não sei por que Que não tá aqui Mas antes Aparecia o O pirata Será que tá faltando Eu fazer alguma coisa Será que tá faltando Eu fazer Ou será que é porque O meu relógio tá travado Agora Deve ser Quando aperta a tecla P Aparece o horário Tá travado O meu relógio Eu esqueço Desse detalhe Não pode utilizar Save Game Com o relógio Travado Se não As modificações Não funcionam Direito Então Cadê Save Game Save Game Aqui a gente já sabe O que tem que fazer Né Já sabemos Como faz Aparecer O navio Fantasma Deixa eu ver Se o relógio Tá passando O horário Tá passando A ordem Que eu fiz Tecla E Esse moro Tá aqui Aparece Aparece Vivo Né Aqui não tem Mais nada Depois de ver Isso aqui Tem que ir lá No túnel Da caverna Cadê Aqui Rapidamente Aqui na caverna Corre Cadê Eita Entrei em lugar Errado Cadê Mano Esse negócio É um labirinto Vixe Maria Tá indo pro outro lugar Que não tem nada a ver É um labirinto Tá vendo Uma entrada Que você erra Uma entrada Que você erra Você vai parar Em outro local Totalmente Diferente Vixe Ah os lobos Deve ter entrado Direto com os lobos Aqui Tem uns lobos Aqui pra dentro Aqui E voltei De novo No mesmo lugar Agora Danou Meu Deus do céu É só pra finalizar O vídeo Mesmo Eu quero ver Se o carinha Vai aparecer Se o relógio Tiver Rodando Normalmente Vira Vira a esquerda Onde tem um crânio Outra Aqui é onde Tá fechado Certo Ai Sidney Outra esquerda Aqui Quase que não dá Pra ver As entradas Direita Nossa rampinha Com os cogumelos Agora sim Agora eu achei E aqui O O O baú Aqui do Kratos Aqui Certo Depois do baú Do Kratos Tem que fazer O que mesmo Pegar o O negocinho Que aparece Aqui O Segundo Que tá Aqui No moinho De vento Aqui Agora fez O barulho Da madeira Não tava Ficando doido Tá vendo Quando você pisa Na madeira Ele Ele fez O barulho Aí Tá vendo O outro Tá aqui No poço Aqui da Dos desejos Cadê o Proço Amarelinho Aqui Ó O Quarato Tá na Ilha Bora No centro Da ilha Cadê É um navio Bem Do Minil Ai 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 Eu vou Beber A cerveja Que 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 Ele Pede Porque vai que Vai que dá alguma coisa E aqui Cadê, cadê, cadê Letra E pra sair daqui 21 Olha Ah, os caçadores aí Os bonitão E agora ir lá ver o Navio fantasma Era pra aparecer o fantasma Que eu vi ele Quando eu descobri isso aqui a primeira vez Mas a ordem que eu peguei Era aquela ordem que eu marquei Que eu peguei os ícones Que horas são 21 Vixe, tá longe Vamos acelerar logo aqui Aí, agora apareceu Tá vendo Ele com a espada aqui na mão Miserento Então o relógio Tem que tá funcionando assim Rodando perfeitamente Ele não pode ficar travado Senão esse febrento aqui não aparece Esse daqui é aquele esqueleto Provavelmente é aquele esqueleto Que tava lá no fundo Lá do Afundado Ei, caralho Morreu E é isso aí, galera Link de download na descrição Morreu, bichinho Agora morreu O fantasma morreu Link Ó, os lobos Link na descrição do vídeo Pra quem quiser Testar aí A modificaçãozinha aí Ó Tá Exclusiva aí do canal Pra funcionar no mod Loada Que eu Corrigi tudo que tinha pra corrigir Pra funcionar Vegetação e tudo mais E já era Ó, o outro na venda Tá lá embaixo Ó Tá Beleza Então, galera Então Fui Tchau